Dois moradores em situação de rua foram assassinados nos últimos dias, na madrugada dessa última quarta-feira. Isso vem se repetindo corriqueiramente, o que é terrível. Paulo Sérgio Carvalho Ribeiro, que vivia em situação de rua, foi esfaqueado e agonizou gente na rua, na calçada, até morrer no bairro do Farol. O segundo caso aconteceu na madrugada de segunda-feira, com o assassinato de Carlos Alberto, que foi morto também a facadas, enquanto dormia no centro de Maceió. Segundo o movimento, já são 17 pessoas mortas este ano aqui no estado de Alagoas. Sobre esse assunto, eu vou trazer a Mônica Hermílio ao vivo agora, para que ela possa nos trazer informações, porque essa situação está ficando cada vez mais grave e chocante, né, ô Mônica? Cada vez mais nós estamos vendo aí os moradores de rua que vivem situações vulneráveis, que olha, se dentro de casa a gente já não tem tanta segurança, imagina para as pessoas que estão nas ruas. Quem é que está matando esses moradores de rua? A polícia já tem uma investigação? É disputa por espaço? Ou é alguém tentando fazer justiça com as próprias mãos? O que é que está acontecendo, Mônica? Você tem essa informação? Boa tarde. Pois é, Wilson, boa tarde para você, boa tarde para todo mundo. Essa é a pergunta de milhões, né? A pergunta de um milhão de reais. O porquê que esses moradores estão sendo mortos? Até agora foram 17, como você bem citou, um na última segunda-feira, na madrugada da segunda-feira, outro na madrugada da quarta-feira, né? Um homem de 54 anos, de acordo com uma testemunha que terminou encontrando o corpo dele, acionando o SAMU, que chegou ao local e constatou que ele estava morto. Ele foi encontrado, né? Na madrugada da quarta-feira, na ladeira do Brito, né? No encontro da ladeira do Brito com a Avenida Tomás Espíndola. O homem ia passando de carro, viu o corpo no chão, acionou o SAMU e ele tinha levado diversas facadas, né? Na região do tórax. É um homem de 54 anos, Paulo Sérgio Carvalho Ribeiro. E na segunda-feira já tinha acontecido um outro caso também, com o Carlos Alberto, que foi morto a facadas enquanto dormia na Buarque de Macedo, aqui no centro de Maceió. Casos chocantes, que não é porque são moradores de rua que a gente vai fingir que nada está acontecendo. É um dado alarmante, um dado grave e que precisa de providências, né? A polícia precisa agir e uma investigação precisa ser iniciada. Para falar sobre essa investigação, sobre quem vai cobrar do poder público, quem vai cobrar da polícia que essa investigação seja realmente realizada, eu vou conversar agora com o Rafael Machado, ele que é presidente do movimento de moradores em situação de rua em Alagoas. Rafael, essas mortes não podem ser deixadas para lá, né? Alguém precisa, algum órgão precisa ficar junto com a polícia para que essa investigação dê início. Já tem alguma informação da polícia? Já está sendo investigado esses casos? Boa tarde. Boa tarde. Então, nós de Movimentos ficamos sabendo das situações de dois casos que aconteceram. Então, a gente já começou a providenciar algumas pautas com alguns órgãos do Estado, para que juntos a gente possa somar força, porque entra ano, sai ano e esses casos de morte da população de rua em Alagoas vêm crescendo. A Alagoas hoje é o terceiro Estado, em Maceió, a terceira capital do Brasil, que mais mata a população em situação de rua. Então, hoje, enquanto o movimento tem um espaço dentro da Secretaria de Estado das Mulheres e dos Direitos Humanos, nós já estamos fazendo os procedimentos, correndo atrás de Urquiva, para fazer cobrança, tanto a Delegacia de Crimes contra as Vulneráveis, quanto também a Delegacia de Homicídio da Capital. O que a gente precisa é que esses casos sejam elucidados, e não seja só mais um caso, só foi mais uma pessoa em situação de rua. E assim, mesmo com toda a dor e sofrimento que a população de rua vem passando, existe um grupo dentro desse segmento organizado, que se organiza para pautar, para cobrar os direitos essenciais. Então, ontem o ministro Alexandre de Moraes soltou um ADPF de uma decisão judicial do Supremo Tribunal Federal, que dá 120 dias para os governos estaduais e federais e municipais apresentar um plano emergencial, porque esse caso de violência e mortalidade com a população de rua no Brasil já vem crescendo muito. Então, hoje, enquanto técnico de referência da população de rua de Estado, venho, sim, aqui, enquanto órgão, trazer que o Estado está à par da situação, o Estado vai tomar conta da situação, nós iremos agir e buscar até um pacto pela vida da população em situação de rua. Iremos dialogar com os órgãos públicos, o Ministério Público, o Defensoria Pública, o Tribunal de Justiça, porque esse é o papel da Secretaria de Direitos Humanos, buscar a Secretaria Maria e a Secretaria Executiva e a Superintendência de Direitos Humanos estão à par de toda a situação, está todo sensível, todo aberto nesse diálogo e cair em campo, porque esse órgão é o principal para garantir os direitos e não permitir essa violação de direito da população de rua. O movimento tem ideia do porquê dessas mortes, a motivação? Já tinha registro dessas pessoas terem se queixado, de estarem sendo perseguidas? Tem algum ponto de partida, pelo menos, para o movimento? Tem, sim. Muitos casos desses acontecem quando eles estão dormindo, né? E a gente sabe que o Estado, hoje, tem a grande deficiência no enfrentamento ao uso abusivo de álcool e outras drogas. Não se tem política eficaz e suficiente que dê resposta para essa população que fazem o uso, que 80% dessa população que está nas ruas, 80% delas são usuários de álcool e outras drogas. Então, precisamos de equipamentos, de acolhimentos que venham realmente abranger as necessidades e de políticas afirmativas. O que se mata a população em situação de rua é quando não se tem equipamentos públicos que possam atender e ver a necessidade, o diagnóstico dessas pessoas, porque foram para a rua, porque não se tem um plano de atendimento individual, porque não se tem um PTS. A saúde e a assistência, ela tem um papel fundamental dentro da vida dessas pessoas e o que a gente vê são políticas que não traz a realidade. Então, é provável que a população em situação de rua, desde 2007, 2008, no Estado, ela é invisível aos olhos da sociedade e do poder público, porque não tem dado, não tem censo, não sabe quem são essa população, não sabe por que estão nas ruas. Então, a gente precisa, enquanto órgão, gestor de Estado, que gerencia e faz o financiamento, que organiza as políticas públicas e luta pela afirmação dessas políticas públicas, cobra realmente dos municípios que venham fazer a execução. Não aceitaremos mais, não ficaremos calados. E com essa ADPF, o Estado já toma a sua decisão de fazer a adesão da política. Hoje, a Secretaria de Estado da Mulher, que coordena essa política no Estado, a gente já tem um comitê instalado aqui, um comitê estadual, que já tem cinco anos que esse comitê funciona. Nós temos também a nossa lei, que é aprovada pelo deputado Ronaldo Medeiros, e foi sancionada. Então, a gente já conseguiu. Nós já fizemos muito várias lutas, mas 18 e 19 também de agosto, que é o Dia Nacional de Luta da População de Rua, nós estaremos fazendo alguns atos aqui no Estado para cobrar mais, porque o poder público, ele não pode ser omisso, né? É o Tribunal de Justiça, é o Ministério Público, é a Defensoria Pública, esses órgãos, eles têm que agir e cobrar, porque a gente não pode ficar calado mais com essa situação. Entra ano, sai ano, esses números crescentes, alarmantes, né? De pessoas em situação de rua. Eu fui um dos que venci a estatística através das políticas públicas. É por isso que estou à frente hoje nessa luta, porque eu acredito que dias melhores de vida virão para a população. Agora, deixa eu te perguntar, voltando à questão da... Se o movimento entende ou consegue identificar a motivação para esses crimes, esses dois mais recentes, essas duas vítimas, elas tinham sinalizado para vocês, vocês tinham informação de que elas vinham sendo ameaçadas ou tinham rixas com outros moradores de rua, voltado para essa questão. Vocês têm essa informação? Não, o que a gente soube de algumas pessoas em situação de rua, que não foi a própria população de rua, é esse mesmo lá da Buarque de Macedo, do antigo Bom Preço, né? Já chegaram e deram 35 facadas no pescoço dele, ele dormindo, né? E esse senhor, da mesma forma, porque assim, às vezes fazem isso por maldade. E o que a gente tem estudado enquanto movimento é que eles têm usado arma branca para se dizer que fosse morador de rua, atacando morador de rua. Mas a gente sabe que em Alagoas, em 2012, foi derrubado um grupo de extermínio, né? Que exterminava. E a maioria dessa população, ela sempre ocupa espaços ansiosos de lojas. E isso pega mal, porque no outro dia ali amanhece sujo, os donos não gostam. Então, assim, a gente sabe que tem grupos de extermínio, a gente está por dentro, mas se a gente vai lutar para elucidar esses casos, a gente vai, tá entendendo? Os culpados que estão fazendo isso com a população de rua, eles têm que pagar. E nós não nos calaremos, nós iremos à frente, porque a rua tem voz, a rua sabe o que quer, ninguém está nas ruas porque quer. Ok, muito obrigada pelas informações. Eu conversei com o Rafael Machado, ele que é presidente do movimento de moradores em situação de rua em Alagoas. A gente vai continuar acompanhando esses casos, o movimento vai continuar cobrando, né, do poder público, da polícia civil, para que esses casos não fiquem impunes, né? Para que as pessoas possam, sim, ter a motivação que os culpados sejam identificados. Até a gente faz um apelo, se você tem informações a respeito desses dois crimes, pode entrar em contato com o Disco Denúncia pelo 181, para que você possa também auxiliar a polícia nessas investigações. Muito importante a gente não deixar, né, que isso passe em branco, passe a ser impune, né, Wilson? Voltamos ao estúdio. Tchau, tchau.